Urgente! Moraes recebe o primeiro castigo. Agora o STF virou vergonha mundial. Maior jornal do mundo. O The New York Times publicou um artigo bombástico sobre o STF brasileiro, alertando todo o mundo para a ditadura de Moraes, acusando-o de abuso de poder e de ameaça à democracia e outras irregularidades. O artigo é um sinal de que a imagem do STF está sendo erodida, inclusive no exterior. E a máscara desses ministros ditadores está sendo arrancada para que todos vejam a verdade. Veja o vídeo. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. A inteligência artificial está foda, hein? Ter firmemente se posicionado ontem não foi a única surpresa boa que nós tivemos. Eu me lembro daquela história do Melhores do Mundo, de Joseph Kleiber, porque nela se aprende que a vida é uma caixinha de surpresas. E essa caixinha de surpresas soltou uma surpresa que eu diria que para mim foi inesperada. Que foi o jornal queridinho da esquerda do mundo, o The New York Times, escrevendo uma matéria descascando o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler alguns trechos da matéria com vocês, mas antes da gente começar, olhem só o título. O Nemesis Brasileiro... A gente consegue botar na tela a matéria aí, Bruno? O Nemesis Brasileiro de Elon Musk está salvando ou machucando a democracia? O Nemesis Brasileiro de Elon Musk. Que nome legal, hein? E vejam como é que o New York Times está se referindo ao Alexandre. Incrível. Vocês entendem como a briga que ele comprou com o Elon Musk foi uma das mais estúpidas que ele poderia ter comprado? E um dos maiores presentes que nós tivemos? Agora os americanos estão chamando o Alexandre de Nemesis, do homem mais inovador do mundo. É uma fase horrorosa para o Alexandre. E é interessante isso, porque no jornalismo internacional, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é o Alexandre, quem é o Alexandre. Elas pensam muito no Lula, na política internacional. Porque é estranho para eles que o ministro da Suprema Corte mande no país. É difícil explicar para o público geral, que sabe pouca diferença entre o Brasil e a Bolívia, quem é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Mas o New York Times achou o caminho e esse caminho veio graças ao Elon Musk. Quem tornou o Alexandre mais famoso foi o Elon Musk. E agora, o que é o Alexandre? Ele é o Nemesis do Elon Musk. E no final, ele é só isso mesmo. Você vê uma matéria, o New York Times usou uma foto bonita do STF, né? Consigo ver aqui que está pequeno para mim, mas acho que sim. No fim das contas, o Alexandre é só isso, é o Nemesis do Elon Musk. E o Elon Musk vai entrar para a história. O cara que fez foguete da ré, que fez os cegos verem, que fez a internet chegar a qualquer lugar do mundo, que fez o carro elétrico funcionar, que fez o carro dirigir sozinho, que devolveu a liberdade de expressão em um momento difícil do ocidente. E o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um Nemesis temporário. É um nome insignificante, uma nota de rodapé de uma república de banana. Ele se acha um Deus, mas não é nada. É um Nemesis, cujo nome será esquecido. Então, a reportagem fala do Nemesis do Elon Musk. E o subtítulo diz assim. A Suprema Corte do Brasil expandiu seus poderes para proteger a democracia. Mas alguns estão se perguntando se a corte agora representa uma ameaça. O que é um pouco sutil, né? Alguns estão se perguntando se a corte representa uma ameaça. Eu acho que a gente passou muito desse ponto. Boa parte, a imensa maioria dos brasileiros estão, segundo as pesquisas, afirmando que a corte é uma ameaça. Os alguns a que o New York Times se refere são alguns do Beautiful People. São alguns do Establishment. E que dizem que agora a Suprema Corte representa uma ameaça. Que é uma forma de dizer. Aqueles louquinhos de extrema direita, pior que tinham razão, rapaz. A matéria traz afirmações graves sobre o Supremo. Abre aspas. Pode deixar a matéria aqui na tela, Bruno. Pouco depois que o presidente Bolsonaro se tornou presidente em 2019, a Suprema Corte começou a sua campanha com um movimento altamente incomum. Garantiu a si a autoridade para abrir investigações criminais sobre ataques contra a corte. Ela chamou isso de inquérito das fake news. Um altamente incomum é o embelezamento que o New York Times diz que dá para terrivelmente ilegal. Continua a matéria. Isso levou a uma série de investigações lideradas por um único ministro, Alexandre de Moraes. As investigações miravam operadores de extrema direita. Ou seja, lá o que o New York Times considera extrema direita. Que pediu um golpe militar. Não, é verdade. Após o senhor Bolsonaro perder a presidência em 2022. Ajudando a salvaguardar a transferência de poder. O ministro Moraes também assumiu novos poderes para ordenar buscas e apreensões contra pessoas que simplesmente criticaram a corte online. Isso é o New York Times, está dizendo. Não é o Paulo Figueiredo. Forçar veículos de mídia a apagar artigos e ordenar agentes da Receita Federal que parassem de investigar outro ministro e sua esposa. A corte também indicou como uma espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que empresas de tecnologias silenciassem centenas de pessoas nas redes sociais e bloqueou o X de Elon Musk depois deles não obedecerem as suas ordens. A maioria dos dez ministros restantes formalmente apoiaram as suas decisões. Agora, dois anos após o tumulto da última eleição e cinco anos desde que a corte garantiu a si mesmo novos poderes, ela se provou relutante em abrir mão deles. Ora, quem poderia imaginar? Por onde andava Jack Micas, o representante do New York Times, em todo esse momento? Estava como uma bela adormecida? Ele continua. Em entrevistas, quatro funcionários sênios da Advocacia Geral da União descreveram as ações da corte como um amplo ajuntamento de poderes. Disseram que não há fiscalização do Supremo Tribunal Federal e reclamaram que as suas investigações se arrastam por ano sem uma resolução. A corda está esticando. A matéria fala também sobre o início da ditadura com a instauração do inquérito da fake news. Abre ajo. No início de 2019, notícias sugeriam que uma investigação de corrupção à Operação Lava Jato estava começando a investigar alguns ministros, incluindo o presidente da corte à época, ministro Toffoli. Aquele que... Deixa eu ver lá. Ele atacou relatórios que afirmavam que a corte estava tentando atrapalhar a investigação. Atacar qualquer um de nós é atacar a todos, disse ele aos seus colegas ministros em uma sessão em 2019. Abre aspas. Calúnia, difamação e insultos não serão permitidos. No dia seguinte, o ministro Tias Toffoli divulgou o inquérito das fake news. Ele usou um termo em inglês, já popularizado por Donald Trump, diz o Times. Em sua decisão de uma página, ele disse que a corte investigaria, abre aspas, notícias e falsas denúncias de crimes, relatórios caluniosos, ameaças e outras infrações que afetavam a honra e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e suas famílias. Inacreditável a quantidade de gente na imprensa que permitiu isso. Na descrição, gente, o canal que trouxe o corte é Notícias Brasil, então fortalece no like. Até a próxima. Tchau. Tchau.